e vamos então então Gil Vicente tomar uma água aqui eu quero ver que vou pegar no Europa e Liga o que vai ter o sorteio né então vou descobrir Ah pelo menos uma última Copa eu podia jogar com Portugal né mas acho que não vai rolar não então vamos lá Gil Vicente tem faxine Sandro Daniel Paulo Arantes Elísio Luan Cláudio Luiz Carlos Richard André Cunha e Tó Barbosa conheço nenhum desses caras jogando em casa estádio José Alvalade vamos lá pelo menos artilheiro do campeonato português eu vou ser títulos eu não sei mas artilharia acho que pode vir e abriu a caixa de ferramenta em cima dele e o malandro que passezinho sem vergonha é que o Cláudio era o Puyol mas não é não a defesa tá fechadinha fechadinha tá difícil de achar um espaço para soltar a bola não tá eu sei que esse Elísio não mas parece que é bom de bola e o cidadão o que que eu vou dizer lá em casa bala belíssima chegada na defesa hein tira 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 o poderia ter levado o perigo agora agora errou né é que eu reconfigurei meu controle mudou o paz e às vezes eu confundo melhor do que ficar driblando automático toda hora né tira as aves e aí não manda para mim velho eu tô sentindo time sem paciência essa bola na área é prova disso o Cláudio e o tanto boa e a nossa mano ele não passou para mim a bola Matias Fernandes é uma besta Olha aí, o cara dribando todo mundo Quebra ele Ainda bem que tocou errado Que grande chance pra contra-atacar O que virou o jogo, filhão? Pegou ainda Acho que peguei o rebote Pegou, de novo Vai, vai, vai Ele não levantou Tira, tira, vai O passe parou Na marcação, né? Matias Fernandes é ruim Eu não lembro se ele está jogando bola Mas no jogo aqui Você está maluco Unha perigo pra ele Trocamos dois laterais por um pênalti Ih, o cara apanha da bola Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí Hum, quase peguei Aperta, aperta Aperta que eu vou lá dar o combate Tirei Tirei de novo Já vamos chegando aos 30 minutos de jogo Diz uma coisa pra mim, bonitão Pra quem que você cruzou essa bola? Pra mim Tira, tira, tira Boa Caramba Todo passe que eu dou pro cara O cara tá atirando, mano Quase que eu tomei Esse passe cumprido que ele fez Cedizio aí é um dos melhores do time Na minha opinião Jogando muito Aí é Ligeiro, hein? Ela tá indo por meio do pagode Talvez até o final ele se consiga acertar uma jogada Cristiano Ronaldo Nossa, quase hoje faz um golaço Tá tudo errado O goleiro pega, hein? Ela pegou duas minhas Pegou do cara agora Pegou mais uma Pegou mais uma Olha o do Fatini, hein? Pega muito esse goleiro O placar tá mostrando que está empatado Quando vamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo Quase tomei Tirei Ah, vou embora Mais um lateral Me levanto e vou embora Tomou, tomou Vamos, 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 vamos Nossa, pra que virou o jogo, filhão? É, frente Não, mano Não Faz isso, velho Tira esse teu Barbosa aí Boa Vai que dá tempo Olha só que bela escarpada no contra-ataque Vai, 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 vai que pode Põe pra mim, põe pra mim Não, mano, era pra mim, velho Que merda de jogada, hein? Vocês são muito burros Não é possível Eu dou o contra-ataque Espero o cara me dar a bola pra fazer o gol O cara vai e faz merda Incrível Tá em cima, tá em cima Nossa, Matias Fernandes Você tá de brincadeira, né? E agora Olha o contra-ataque Tô, goleirão Aqui, ó Olha que goleirão Que maravilha Bela jogada Mesmo com a marcação em cima Ele conseguiu se virar Nossa, o Matias Fernandes Você não sabe nem dominar a bola Sério mesmo? A bola passou do seu lado Você não pegou? Olha só Era um passe açucarado Olha no lance Nossa, velho É inacreditável Eu faço a jogada Eu toco pro cara O cara não vai e toca pra mim Não é possível, mano Nossa, errei Foi aí É assim, mas é em cima O Luiz Carlos aí Tá deitando junto com esse elizinho É ele lá Perto da orelhinha da girafa Nossa, velho Cara, eu to mudei pra ele mesmo Sério mesmo? Se você não tomar cuidado A defesa vai te tomar O pirulito aí mesmo, hein? Richard Até o Gil Vicente tem mais time que o Sporting Eles até chegam bem ao ataque Eles até chegam bem ao ataque Depois Sabem definir Passe pra trás Pedido, não tá? Não vai, Domba Aqui, ó A chance foi legal Ele dominou bonito o lançamento em profundidade Mas aí perdeu a chance Nossa, Jeff Você faz muita firula Nossa, Juizão Isso não é falta? Ele tá de brincadeira Tá gostoso de ver a categoria Olha só Quebrar esses caras do meio também Tá pedido esse puto, eu acho Não tá não Ele tava na hora certinha pra cortar o passe Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo Que bolão pro cara Olha aí Tem espaço pelas bordas, bonitão Usa Eu acho que não tem mais jeito Não tem mais jogo Não vai dar pra eles chegarem de novo Vou me matar pra ver se eu consigo correr aqui Olha aí Que bela chance de contra-ataque Gelson Fernandes Matias Fernandes Nossa, Matias Fernandes Eu consigo um espaço, velho Nossa, que drible Ainda bem que o Rui Patrícia é um bom goleiro Senão Já era O Ronaldo já tá morto, filho As vezes que eu fui lá pra frente Vocês não tocaram a bola Vocês querem que eu faça o quê? Escapou da foixa e pegou o martelo Se fosse mais perto Ele até bateria direto Daniel Schmirani levantar a bola pra área Que cobrança de fato O ripilante, mano Fez tocar a bola pra mim, velho Pra que fazer isso? Olha o contra-ataque que vocês deram Agora eu quero ver pegar o cara Pegou ainda O Ronaldo já tá morto, filho Não consegue nem correr mais Coloca pra mim, seu idiota Tava chegando, mano Nossa, valeu E recuou a bola pro goleiro, cara Sério mesmo O time ruim Esse time é tão ruim Que isso é maluco Vou tentar fazer um goleiro Falta Se eu passo também Acho que era gol Quem cobrança o ripilante de falta Que eu bati E colocar Tentar Colocar a bola Que bosta de falta Se ferrar Não acreditava esse time É muito ruim esse time Ainda eu tô em quarto lugar Nesse time Nesse campeonato Quem diria Era pra estar em décimo oitavo Muito ruim esse time A Europa League é dia 21 e 28 Mas não saiu ainda Quem é um time Talvez saia na próxima